Olá, amigos do RPG do Serjão, sejam bem-vindos aqui ao canal do RPG do Serjão, o seu canal de jogos de estratégias medieval, fantasia, tabuleiro, guerra espacial, aventuras, né? Muito bem-vindo aqui no Twist TV e também aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo, agradecer ao pessoal que está chegando aqui nos nossos canais. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos aqui no canal do RPG do Serjão. E hoje vamos falar de, hoje bate-papo, descontrair, né? Um, né? Sabadão, né? Véspera de Natal, chega no Natal aí, né? Então, nós vamos fazer hoje um bate-papo aqui, falar sobre as classes de RPG, né? Vamos falar aqui sobre as classes. Deixa eu só pegar aqui, né? E eu separei aqui um vídeo rapidinho, né? Para nós falarmos aqui. Eu peguei que eu tenho um link aqui no Old Dragon, né? Eu fiz aqui uns personagens, um personagem. Eu comecei a fazer essas fichas agora, né? Do Old Dragon, né? Então, hoje nós vamos falar sobre as classes aqui, né? É quase igual a nossas classes que nós temos lá no nosso RPG. Tá ok, aí, Biano? Rapidinho, um vídeo rapidinho aqui, tá? Falando das classes, Biano, aqui, o nosso RPG lá, o que nós fazemos, Batalha Medieval, tem quase todas essas classes aqui, né? Ó, guerreiro, bárbaro, paladino não tem, né? Paladino não tem, nem clérico, né? Tem o que é o amigo do Clemente lá, né? Que é clérico. Não tem druida também? Tem. Vai falando com os que tem aí no bruxate. Também não tem acadêmico, ladrão tem. Range, que é arqueiro, né? Nós colocamos... Tem os mais básicos, é verdade, tem os mais básicos. Range é arqueiro, né? Não é isso? Range é arqueiro, né? Eu coloco arqueiro. Bardo, não tem. Ilusionista, não tem. Necromante, não tem. Bom, tem, né? Tá lá, ele tá na nossa página, vocês vão ver lá. Tem arqueiro, tem lanceiro, né? A gente coloca esses mais básicos. Aqui um livro do Old Dragon, né? Onde eu tenho uma conta, fiz uma conta. E aqui tem mais ou menos as classes do... Aqui. Raças, atributos, né? Guerreiro, né? É, vou ler tudo, não, depois vocês parem o... Aí o... Né? O vídeo. E vão lendo. Aventureiros, que é guerreiros, né? São especializados em combate, sempre na linha de frente, né? E mortais quando desemba... Desembainham suas armas. Mortais, não é imortal, né? Esses são os que vão na frente, né, Biano? Nós colocamos lá na... Na linha de frente da batalha, né? Geralmente morre tudo, né? Depois, quem quiser, basta visitar o site Old Dragon, verdade. É de graça, viu? Vocês falam lá, abaixa alguns livros de graça, né? Vende também, tá? Aí tá aqui a ficha dele. Alguma... Você pode improvisar, né? Você joga pra... Por conta, pode tirar. A gente tira tudo na maioria, né, Biano? Lá no nosso batalha medieval, a gente faz o mais rápido possível, né? O bem... Resumão, bem... Carreira do guerreiro, né? Os níveis baixos, homem comum, algumas periças em arma, né? Aventureiro, né? Aqui tem a ficha dele, a habilidade. Não precisa colocar tudo também, né? É... Então, você coloca algumas... Essas coisinhas, né? Ataque extra, né? Não é isso, Biano? Especialização dele, aí tem a tabela dele aqui, os níveis, né? Pontos de vida, bárbaros. Eu só vou ler as primeiras coisas aqui. Bárbaros são guerreiros nascidos em culturas remotas, de regiões distantes e rústicas em comunhão com a Terra. Ao contrário daqueles que vivem na civilização, a exposição dos bárbaros a elementos adversos se os preparou-os com instintos aguçados. Capacidade atlética, resistência acima do comum. Porém, o preço foi cobrado na superstição, na falta de instrução formal em uma permanente desconfiança em magia arcana, né? Aí tá a foto do bárbaro, tá aqui as restrições dele, a ficha dele aí, né? Paladino, que são paladino, né? É um herói cavalheiresco, errante, destemido e de caráter inquestionável que segue o caminho da ordem da verdade e da lei, estando sempre disposto a proteger os fracos e a lutar pela erradicação do caos. É o Clemente, é o Clemente, né? O Clemente faz isso. O Clemente faz isso, né? Imunidade a doenças, paladino, o louco. Esse é o paladino? Parece muito aquela personagem do Caverna do Dragão, parece? Aquela personagem negra lá, né? Do Caverna do Dragão, tem um negócio de acrobacia, né? Nossa, quase que não sai aqui de acrobacia. Acrobacia. Diana, é isso mesmo. Quase que não sai aqui. Aí vamos lá. Aí tem, a Diana é essa mesmo, Diana do Caverna do Dragão lá, né? Parece, parece. Clérico, aventureiro, religioso, devoto das forças divinas do panteão, determinado e virtuoso, protege a todos usando os seus milagres divinos. Nós temos um personagem lá que está governando a cidade do Clemente, lá que fica preso, né? Isso aqui é uma freira aqui com um, né? É legal. A carreira dela, a ficha dela, né? Está aí a, né? O que mais tem aqui? A ficha de especializações. Parem a ficha, parem o vídeo depois, tá? E tem um livro lá do, o Drago, né? Estou falando sobre as classes aqui. Druida. Druida é um clérigo, clérigo também, especialista, silvestre, tendo como sua divindade a deusa mãe da natureza, e as forças dela, além do neutro equilíbrio da roda viva, da roda da vida, né? Aí está aqui os ambientes naturais, né? São os seus templos, os animais, criaturas silvestres, são representações vivas do seu sagrado. Druidas passam o seu tempo tratando do tenue, equilíbrio que a natureza precisa para se manter saudável, além de ministrar serviços sacerdotais em comunidades rurais isoladas. É os clérigos, né? Olha só. Restrições, a ficha dele aí, tá? Aí vocês parem aí, com mais calma. Vai ao próximo. Ladrão. Aqui ainda é clérigo, né? Ladrão é isso aqui, ó. Agora sim. Aventureiro tático, perito em sobreviver em masmorras, furtivo, traiçoeiro e fatal, quando ataca suas vítimas sorrateiramente. Caramba. Nós temos os ladrões lá, né? O ladrão é o que mais tem no RPG Batalha Medieval. Verdade, o nosso RPG tem muito ladrão lá, né? Muito ladrão, né? Também tem a Cidade dos Ladrões lá, né? Tem a Cidade dos Ladrões lá, nosso mapa lá. Acho que todo RPG tem, né? Cidade dos Ladrões. A carreira do ladrão, tá aqui. De níveis baixos, de tudo sobrevivente. É treinado, né? Resistente, essas coisas todas aí. Tá aí a ficha dele aí, pra vocês adaptarem. Um bando de ser vergonha. Um bando de ser vergonha. Aí tem os bônus aqui. Ficha, ladrão, o que mais tem? Ladrão. Vamos lá. Os talentos dele aqui, né? Um bando de ser vergonha. Essa foi boa, hein? Essa foi bacana, essa foi bacana. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ranger. Que arqueiro, eu chamo de arqueiro, tá? É um personagem oriundo dos ermos dedicado a patrulhar uma área silvestre, natural ou selvagem, protegendo-a de bestas e monstros. Costuma ter ligação próximo a animais de talento de ranges típicos de sobrevivência. Bom, é arqueiro, né? O nosso é arqueiro, né? Tudo organizado nesse site, né? Esse site é bacana, cara. Esse site é muito bacana. Olha o Dragon, tá? Muito bacana. As ilustrações dele é muito bonita, né? Eu achei muito bacana. Muito bacana. Habilidades dele aqui, né? Muito bacana. Eu gostei muito do Dragon, né? Aqui. Esse parece um bobo da corte aí, ó, né? É o mago. Parece o bobo da corte, ó. Mago. Aventureiro, estudioso, especializado nas artes arcanas. Dedicado a conjurar magias escritas em grimórios e pergaminhos, né? É um bardo. Sim, é um bardo. É um bardo. Carreira do bardo. Aí, carreira. E vem aí. Parece o Gandalf aqui, ó. Esse parece o Gandalf do Seus André, né? Pulou o bardo, que é este que toca violão. Não, acabei de falar. É o bardo. Aqui, ó. Eu li. O bardo é um personagem ligado à arte. Eu falei. Ah, é. Ah, é, cara. Eu pulei aqui, né? O que é que eu li aqui? Eu li outra coisa? Eu não li isso aqui, ó. O bardo é um personagem ligado à arte. Eu li. Vida cotidiana. Você pulou para o mago. Ah, é. Então, aqui é o mago. Ah, é pequenininha a ficha dele também, né? Aqui é o arqueiro. Aí aparece aqui, bardo, ó. Depois disso aqui, do ranger, aparece o bardo. Aí tem a foto dele aqui, ó. Pequenininha a ficha dele, ó. Né? Olha lá, pequenininha. Aí aqui dele, aqui tem a foto dele, a ilustração dele. Aí já cai no mago, ó. Tá? Já cai no mago, ó. É pequenininha, ó. Tá vendo? Na verdade, só isso aqui, ó. Né? Muito pequenininha a ficha do... É um inútil que vive em tavernas. É um inútil que vive em ta... Agora sim, é o mago, tá? É uma ficha muito pequena, você viu? Vamos lá. Uma que parece o Gandalf aqui, ó. Mago, aventureiro, estudioso, especializado em artes arcana. Dedicado a congelar magias escritas em grimórios e percaminhos. Esse é o mago. Por que todo mago é parecido com o Gandalf, cara? Esse cara tá inspirando muito o Senhor dos Anéis, né? É legal, é legal também, né? Ah, tá aqui, ó. Bem embolado, né? Tá aqui a ficha dele. Né? Livro do qual o mago escreve sua coleção de magia. Pra quem não sabe o que é Grimório, tá aqui, ó. É o livro na qual o mago escreve sua coleção de magias como um grande livro de receitas arcanas, tá bom? Até eu também falei... É, Grimório. Você vê muito isso no filme do Harry Potter, né? Gandalf foi despedido no nosso jogo. É verdade. Foi mesmo, né? O nosso... Não tem mago lá, não tem magia lá, não, né? Grimório, Harry Potter. Harry Potter. Aqui a tabela, né? Ó, eu vou voltar pra tabela. Lá no... No bardo, lá não tem essa tabela aqui, ó. Você viu? Você notou? Não tem essa tabela aqui, ó. Lá no... Não tem. Não tem aqui, ó. Tá? É como você falou aí. É o inútil que vive em taverna. Vamos lá. Ilusionista. Também não tem no nosso jogo lá, né? No nosso... O ilusionista é um personagem ligado às artes das ilusões. O que significa ocultações. Ocultações. Prestidigitação. E manipulação da realidade. Também não tem no nosso jogo lá, né? A gente não coloca muito magia, né? A gente gosta muito disso aí, né? A gente gosta mais de coisa de pé no chão. Né? Olha lá. Restrições dele. Necromante. O necromante também não tem no nosso. É mais pra... Negócio de sobrenatural. Também é bom, né? Você colocar necromante lá, né, Biano? Também... RPG sombrio, né? Você pode colocar necromante, que é legal. O necromante é um estudioso dos fatos obscuros. Que cercam a vida e a morte. Estudando as magias místicas que interferem nos efeitos destes conceitos sobre os seres vivos ou não. Tá bom? Esse é o necromante. Aí você coloca aqui, tem aqui a ficha dele aqui também, ó. Necromante. É mais pra RPG sobrenatural, né? Ei, Mestre Miron, boa noite aí. Estão falando sobre as classes aqui do livro Olden Dragon, né? Então, na final, estão falando... Até tem um... Fica aí, Mestre. Tem uma surpresa pro final. Biano e Mestre Miron. Tá? Eu vou abrir o que eu tô construindo aqui. Então, eu colocaria mais isso aqui no sobrenatural, né? No... Né? No necromante. Então, é... Ficarei bom. Tá? E o último também... Especializações... Né? Que eu vou fazer. E tá aí as classes desse livro. Vou... Já que o Mestre... Boa noite, Mestre Miron. Já que você chegou aqui, ó. Eu falei sobre tudo isso aqui, ó. Depois você volta a fita aí se quiser ver. Nós falamos tudo sobre isso aqui, ó. Tá? Recapitulando. Falamos do... Do Ranger. Falamos dos ladrões. Falamos tudo isso aqui. A pontuação. Falamos isso aqui. Falamos, 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 falamos. Tá? Então, nós estávamos falando sobre as classes. Tá bom? E... Eu também fizemos aqui o meu personagem também. Que eu tô fazendo. Quer ver aqui, ó. Eu vou pôr pra vocês verem. Eu já fiz, Biano. Meus personagens. Eu criei aqui o Eudésio. Eudésio que é do nosso jogo lá, Biano. Aqui, ó. Eu vou abrir. Abrir aqui o Eudésio. Tá lá no RPG Batalha Medieval. Só que eu coloquei ele aqui também. Aí você vai fazendo a ficha. A força dele deu 10. A destreza deu 11. Tá? E... Deixa eu ver aqui. Arqueiro. É... Aqui a habilidade dele. Um arqueiro que pode... Um arqueiro pode, após receber um ataque físico, que atinge antes da jogada de dano deste ataque. Eu coloquei tudo aqui. A ficha dele aqui, ó. Tá? Algumas coisas eu não coloquei. Não adicionei. Tá? Então, aqui tem o Eudésio. Tá? E deixa eu ver mais aqui. Pra encerrar. Cadê Biano? Tá aí? Cadê a fita? Não acharam a tal fita ainda, hein? Não acharam a tal fita. Ô, mestre Mirão. Fica aí que eu vou mostrar um negócio aí. Ah, o Biano também. Eu vou abrir aqui. Eu tô criando outra sala lá. Vocês vão gostar aí, cara. Pera aí. É do RPG do Serjão que o Ibrahim vai estar aqui. Aí você pode transformar em PDF também. Pois é. Não acharam a tal fita. Eu que tomei uns golpes aí da tal fita aí, né? Pera aí que eu vou mostrar aqui um negócio aqui. Antes de encerrar. O Biano, eu vou mostrar um negócio aqui. Deixa eu só pôr aqui pra... Enquanto eu mudo aqui a tela. Tá aí, Biano. Vamos encerrar. Só que antes eu quero mostrar uma coisa pro mestre Mirão e pra você. Da página que eu tô fazendo lá no Map2. Que eu vou fazer... Lá vem a história. Não, pera aí. Pera aí. Não é isso não. É uma coisa que eu tô fazendo lá. Dos tokens. E eu quero mostrar pra vocês. Pera aí. Só um intervalinho que eu vou trocar aqui a página. Pera aí. Aguente as pontas aí que vocês vão gostar. Hoje eu bato papo. Tá? Eu vou abrir aqui o... Deixa eu fechar aqui o... O Dragon. Só um minuto aqui. Tá? Pronto. Fechei o Dragon. Enquanto isso... Tá? O Biano conhece o Map2, né? Vamos lá. É... Eu vou abrir. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Abri. Vocês tão vendo aí? Dá pra ver? Eu dei puta de um zoom, né? Ó... O bom desse programa aqui é que você pode colocar... Ó... Ele é muito grande e infinito. Né, Biano? Ó... Tá vendo? Você pode mexer. Vocês vão gostar agora. O que vocês vão ver? Mestre Miron. Olha! Pera aí. Ó... Eu posso só pôr na casinha aqui, ó. Aqui é do meu livro. Que eu tô fazendo. Que é... Biano até imprimiu, né, Biano? Com a cidade abandonada. Aí eu fiz o cenário aqui, ó, né? Pra rolar os dados. Aqui tem os morcegos. Você faz a ficha deles. Olha! Cidade abandonada. Aqui tem o quanto que dá ataque deles, que é 3. Habilidade 15. Aí você pode... Não sei se você vai abrir aí. Quer ver, ó. Talvez não abra. Tá abrindo aí, Biano? A ficha deles? Tá com cara de clemente. Na área. Pera aí. Cremente tá aqui ainda não, cara. A área dele nem tá online. Mas eu coloquei o personagem dele aqui. Pera aí. Vocês vão ver um monte de coisa. Aí tem aqui. Você vai trocando, né? Bando de morcegos. Chega a cidade abandonada. Tá... Ah! Aparecia a ficha sendo vista aí, né? Aí você pode colocar aqui, ó. Propriedade. Força. Destreza. Carístima, né? Essas coisas todas aí. E morcegos atacam a cidade. Aí você vai... Aí você mexe aqui também. Aí você vai mexer no mapa. Aqui tem mais um personagem aqui, ó. Coloquei. O bom é que dá um zoom, viu? Dá um super zoom aqui. Você vai mexer nos tokens. É um gnus. Isso parece uma hiena, não parece? Aí você pode trocar aqui o nome também. Por exemplo, hiena, né? Aí você pode trocar aqui na hora, ó. Hiena. Elevação. Força. Pode escrever a ficha dele aqui, aqui, né? E aí... Ah, não? Ah, não o quê? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O mestre Biron falou, ah, não. Lobisomem. Ah, pode crer, é lobisomem. Ah, é mesmo. O mestre Biron, ele gosta de lobisomem. Vamos por aqui. Lobisomem, então. Legal. Legal, legal. Lobisomem. Aí você troca aqui, ó. Lobisomem. Aí você troca, né? Você vai trocando aqui. Dá um ok. Né? Puts. Valeu, mestre Milão. Grande, mestre Milão. Aí aqui você coloca, né? Tem mais aqui um mapa. O mapa é super grande. Aqui tem outro também, ó. Tem um lobro negro, né? Vem um... Tudo é toque. E outra coisa, você pode mexer eles também, ó. Tá? Ó. Aí você rola o dado aqui, ó. Clica nele. Dado de seis. Deu quanto? Um dado de seis. Deu três passos. Um. Ó. Três passos. Viu? Aí você vai andando. Mestre Milão terá surpresa das próximas aventuras? Além da colina eterna. Que aventura é essa? Além da colina eterna? Aí, mestre Milão. Além da colina eterna. Da colina, né? Falei coluna. Aí você vai jogando aqui, ó, né? Esse aqui é o mapa que eu tô fazendo, tá? Do RPG do Serjão. Aqui no Map2. É um programa fácil de jogar. Ó, lá em cima tem alguns lá, né? O Biano já viu o que tem lá em cima, lá, né, Biano? Ó. Lá em cima já tem alguns lá. Tá? Que eu tô fazendo. Agora vamos a uma parte boa, né? Como é o nome da aventura? Além da colina eterna. Então, pronto, tá aí. Além da colina eterna. Ótimo. Vai ter lobisomem nessa colina? Vai, claro. É lobo. Aí é com o Biano. Ele que é o mestre aí que tá colocando aí. Vai ter... E cães do demônio. Cães do inferno também vai ter. A mistureba. Bom, vamos lá. Agora, aqui eu mostrei a cidade abandonada. Cães do inferno. Cães do inferno. Você errou aí, ó. Bom, vamos lá. Pra gente encerrar aqui o chave de ouro. Aí eu tô fazendo aqui, ó. O mapa aqui. Tá? Vamos lá pra cima aqui, ó. E dar um zoom aqui, né, ó. Aqui o logotipo do Serjão. Aqui é o logotipo do Serjão. E aqui nós temos aqui, ó. Nós temos esse... Esse org aqui do lado, né? Então, nós temos também aqui... Outro lobo. Outro lobo. Caramba. Nós temos aqui... Essa caveira aqui, que é... Eu vou trocar o nome dela, que eu peguei, né? Legal. Me embolado essa caveira aqui. Gostei dela. Sinistra, hein? Olha só. Legal, né? Me embolado, hein? E agora vem os nossos heróis, né? Vamos mostrar os nossos heróis. Nossos heróis. Opa, tem outro aqui também. Esse tiozinho aqui tá no outro lado. Você lembra o boião dele? Da campanha que nós fizemos? Né? Bom, os heróis. Vamos usar os heróis pra encerrar com chave de ouro. O que que é? Trocar o do Lucas aqui, cara. Tá quando ele era criança. Lembra? Olha o Lucas aqui. Era pequeno ainda, cara. Vamos trocar o Lucas aqui, ó. Cadê a foto recente dele aqui? Bom, tá aí o Lucas. Tá aqui. O filho bonitão, né? Também tá aqui. Aqui pra você. É inimigo do Clemente. É inimigo do Clemente, é. Aqui é o senhor Pânico. Lembra o que nós fizemos aqui? Aqui foi nós batendo foto, né? Você lembra, Biano? Não é montagem da internet, não. Acho que era eu ou você vestido de pânico aqui. Você lembra que era eu ou você vestido de pânico aqui, ó? É você? É o mestre Miró. É o Biano aqui, ó. Vestido de pânico. Nós temos a máscara, né, Biano? E essa roupa preta aqui, ó. Aí nós fizemos um Tolkien aí, ó, né? Ó o Biano aqui, ó. Aí ficou. Aí o Biano aí, o lanceiro de Kelisa, né? Biano aí, o lanceiro de Kelisa, né, Biano? As filmagens de fuleira. Era o nosso filme caseiro, né? Nós tínhamos um filme caseiro, né? E fazia do senhor Pânico. Se eu achar aqui, eu mostro pra você depois, se você chegar aqui. Aí tem uma ficha do Biano. Aí tá aqui a ficha do Biano. Guerreiro, equipamentos. Tá aparecendo tua ficha aí? Tá, né? Moedas, tudo aqui. O que mais nós temos aqui? Deixa eu dar uma... Mais um... Tem mais heróis aqui, ó. Pera aí, pera aí. Esse é o Claude. Esse é o Claude. Esse é o Claude. Que é o embaixador do... Embaixador, não. O diplomata da nossa aliança, ó. Mestre Birão. Ele é o diplomata nosso aí, ó. Na Meridional. Tá? Tem mais aqui? Tem mais heróis? Aí! Nosso taverneiro, né? Não pode esquecer. Nosso taverneiro aí, ó. Né? Que sempre fica aí perambulando nas tavernas, né, Biano? Com o... Dado aventureiro aí, né? Aí, tá aí. Aí, em primeira mão, nosso amigo aí. Se você fizer a ficha dele, tem que colocar a ficha dele aqui, ó, né? Também vamos fazer a ficha dele. Ataque, tal, tal. A história dele. Tá branco aqui a ficha dele. Tá? Tá aí o nosso aventureiro. Se quiserem comprar algumas coisas, ele vende bujinganga. Ele vende um monte de coisas aí, tá? O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui temos mais. O personagem velho do Clemente aqui, ó. Tá? É o personagem velho do Clemente. Tá? Aqui a ficha do Clemente. Ele gastou o dinheiro todo. Já tem cinco de moeda só aqui, ó. Cinquenta, nível, defesa, a história dele, aqui equipamentos, tá? E aqui temos o discípulo dele, né? Da província dele. Amigo dele, né? Perito em cerveja. Quem? E a Lambix. Ah, tá. Você tá falando o Dado aqui, né? Perito em cerveja. Perito em cerveja, né? Perito em cerveja. Ah, tá. E temos aqui, eu que sou arqueiro, né? Eu sou líder da Meridional, a nossa, né? Aqui a minha ficha. Eu sou líder da Meridional. Você adquiriu uma carta? Oito de fogo, o quê? Eu fugi. Ah, foi no dia que eu fugi lá com o Clemente? Teria parada dura. Eu tenho vinte de moeda. Gastei uma maioria, né, Biano? Gastei a maioria. Aqui é a nossa aliança. Aqui que é o Claude. Ah, tá. Governador da cidade menor. Esse que é o Claude. Outro assistente. Perito em fuga. É, eu sou perito em fuga, né? Aí o Claude, embaixador. Não é embaixador, é diplomata. Eu tô com o embaixador na cabeça, cara. Bom, faltando um novo aí, né? Um que chegou recentemente aí, o nosso amigo aí, que tá aí online. Tá ele aí. O mestre Miron. Vai trabalhar pra nossa aliança aí, né? Tá aí. Tem que fazer a ficha sua também. Olha! Olha aí! Recém-chegado da Aliança Meridional aí. Então, vamos fazer aqui. Aliás, eu já fiz a ficha dele, né? Esqueci de colocar aqui os atributos. Olha! Tem que colocar aqui, ó. Depois eu coloco aqui a ficha de passada. Tem que colocar aqui a história, né? E tá aqui, ó. Estamos aqui fazendo, né? Tá aí, mestre Miron. O mais novo contratado. Ô, forasteiro! O mais novo contratado aí da Meridional aí. Seja bem-vindo aí, o mestre Miron aqui. É outra plataforma que nós usamos aqui pra fazer RPG. O que mais nós temos aqui? Tá aqui, ó. Esse território aqui todo é nosso aqui. Ouviu, Biano? Obrigado! De nada! Aqui, ó. Esse território, tudo aqui é nosso, ó. Tudo aqui é... Aqui é a nossa casa. As vidas que vão ser construídas aqui. Tudo é da Meridional aí, ó. Tá? Isso aqui é a surpresa que eu ia fazer pra vocês. Tá? Então, tá aí. Mas... O bate-papo chega no final. Não sabe no que está se metendo. Nada, que nada. O cara é da casa. O cara é da casa. Vamos encerrar aqui. Cadê o Biano? Cadê o Biano? Vamos pôr todo mundo junto aqui. Vamos pôr todo mundo junto. Trazer aqui o Lucas. Apesar que ele não era Meridional. Filho do Bonitão. Tudo junto. Vai encerrar aqui com chave de ouro. O senhor Pânico. Vamos trazer aqui o Biano. Vamos trazer aqui o Dari. Vamos encerrar aqui com chave de ouro. Vamos encerrar aqui. Essa bela fotografia. Os personagens do Batalha Medieval. Um RPG que eu criei. Com meu irmão Biano. Com meu sobrinho. O Lucas. E agora entrou o Mestre Miron. Entrou o Dada. E entrou todo mundo. Nem eu sou da Meridional. Claro. Vocês são... Nem aliança vocês têm. Morram de inveja. Da Meridional. Bom. Vamos encerrar então. Pessoal. Amanhã tem o... O jogatina de domingo. Tá? Domingo de... Domingo de... Oxe. Estou ruim hoje. Domingo de jogatina. Tá? E... Eu vou falar o jogo. Amanhã eu falo. É uma surpresa. Tá? Então tá aí. Sábado eu gosto mais de um bate-papo. Pra rolar uns dados. Ah. Deixa eu mostrar aqui pro Mestre Miron aqui. Tudo aqui. Foi o Biano que colocou a salsicha. Né, Biano? Aqui do lado esquerdo. Aqui. Né? Biano criou essas fichas aqui, ó. Ó. Quer ver? Eu vou soltar aqui, ó. Biano. Ele vai rolar um D20. Ó lá. Ele tirou a cobrona. Então ele vai enfrentar a cobrona. Aí o Mestre Miron. Vai rolar o dado, por exemplo. Aí ele rola aqui, por exemplo. Um D... Um D... Um dado de 100. Tá pronto o dado de 100 aqui, Biano? Deixa eu ver. Ó. Ele tirou dois. Um dado de 100. Tirou dois. Aí você pega a ficha e vê lá o que tem no dois. Não é isso? Sim. Os botões. É. Aí aqui. Senhor Pânico. Vai rolar uns dados. Fugir. Cadê? Cadê a carta? Dado de fuga. Aí ele rolou um dado de fuga. Tá aqui, ó. Evasão bem-sucedida. Role o dado D6. Mover para fugir. Conseguiu. Aí ele rolou um dado de fuga. É o fujão mesmo, né? Então nós temos dados aqui para tudo que tem coisa aqui e tal. Ataque, né? E por aí vai. Bom, vamos encerrar então. Gostou aí? Gostaram da surpresa? Tá? Falta uma coisa aqui. Peraí. A minha propaganda aqui. Peraí. 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 Ah, tá aqui, ó. RPG do Sergiano. Tá? Deixa aí. Deixa aí. Vai estragar o cenário. Vamos encerrar aqui, ó. Tá? Com essa bela fotografia. E até amanhã no domingo de jogatina. Muito legal. Valeu. Valeu, Mestre Binon. Valeu, Biano. E vamos para o nosso lanchinho, né? O nosso lanchinho da noite aí. Mestre Binon. Lanchinho. Tá? Então amanhã. Amanhã tem domingo de jogatina. Pessoal, abraços. E você vai gostar de jogar essa aqui. Ah, é isso aí que tem hoje de lanche? Ah, tá. Uma folgaça. Tá bom. Tá bom. Já li. Então tá aí. E até, até Calabreça. Lanche de Calabreça. Beleza. Vamos lá. Valeu. E até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.